A CIDADE NO BRASIL Aqui é uma subida muito ímigre É, javali da selva, porco do mato Tá bem escorregadio aqui, tem que lavar o tênis depois Olha o tênis como é que fica Olha, ele vai adentrando a mato e você vê que ele não tem medo de nada Só que tem umas onças do mato aí Uns bichos estranhos Olha aí, você vê que tem tecnologia aqui Tem até sinal Mesmo que é uma mata amazônica Fudeu agora Puta merda cara, o meu tênis correga demais Olha que cagada, pera aí Pera aí o arrombado Ai cacete Vou retardar Olha mais um helicóptero lá, do Rambo lá Estamos procurando mais, perdido Estamos perdidos aqui no Himalaia Deserto da Etiópia, pra quem não sabe Deserto no céu Agora vamos ficar quieto Opa, o que eu vejo aqui Esse aqui é um pau-brasil Que eu achei aqui, no meio da selva Olha o tamanho Tem mais de 400 metros 10 metros, quer dizer Muito foda O cara tá em cima do pau-brasil ali Desceu, vou passar agora por ele Tem uns barulhos aí, uns cavalos de teta Que fica aí Tem que tomar cuidado com o estuprador É, estuprador Tocano de bico no cu Esses Esses animal aí Sabe Jumento de tripa de buceta Tem que tomar cuidado E agora Vamos sair aqui Que agora tô vendo um barulho de civilização Aqui nativa É uns índios que Vem aqui pra caçar pra comer Eles comem Humano, tudo Canibais, ó E parou Parou um pouco Aqui a nossa Vai filha da puta Pau, que estuprador É mesmo que fica como Pau Aí não tem saída Obstáculo enorme É, obstáculo Ficamos sem Realmente sem nenhuma Tem espinho Tem espinho aqui, ó Eu vou ter que retirar aqui com muita cautela Até porque eu não sou nenhum conhecedor dessa mata Olha só Estamos adentrando a mata Aqui Ao vivo no Globo Repórter Que fica do lado do deserto da Etiópia Pra quem não sabe Aí pros mal informados Uma aula de história Básica Realmente Aqui Cansa a trilha Porque se ficar parado A areia come O mato come Aqui É uma Tudo carnívoro Muito foda Aqui olha Os obstáculos São É aqui, ó Uma Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui Lebre queimada O que significa isso, parceiro? É aquela ali, ó Isso aqui, ó O sinal de reprodução Interrupta Interrompida É E agora Olha, tem um muro ali Não é mentira